...e quero deixar bem claro, não é o presidente que vim aqui não, sou eu, Michel Winter, que vim aqui falar para vocês e continuemos as nossas lutas porque os movimentos alcançaram os quatro cantos do mundo e com isso o nosso movimento é o que mostra que é o povo brasileiro e o que vai acontecer não é simplesmente colocar um presidente na cadeira do presidente da república não nós vamos mostrar para o mundo que nós vamos consertar o mundo e tirar os corruptos do povo Obrigado!